Olá meninas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de faça você mesma. Então meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um, customizar um quadro porta-retrato de conchinha. Isso aí. A CIDADE NO BRASIL Olá meninas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de faça você mesma. Então meninas, eu vou ensinar vocês a customizar um porta-retrato com conchinha. Olha só que legal. Esse aqui eu já fiz, né? Vou mostrar pra vocês como é que é. Conchinhas. Então meninas, e assim, a gente vai direto para quem gosta de praia, né? E eu sou rato de praia, quando estou indo para a praia com a minha família, com a minha filha, eu faço caminhada na praia e já aproveito e cato o quê? Conchinhas, ó. Tem várias conchinhas, tem umas um pouquinho maior, tem outras menorzinhas. Eu adoro catar conchinha na praia. Então, e assim, com conchinhas, vocês podem estar fazendo várias coisas de artesanato, né? Então, e eu ventei, essa eu comprei uma moldura de porta-retrato simplesinho, né? E essa daqui é de 20 por 25, né? A moldura. E eu customizei todinha elas com conchinha. Então, meninas, eu vou customizar, comprei este porta-retrato, né? Que é 10 por 15, menorzinho. Ele tem uma moldura bem simplesinha, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui. Olha só, como é bem simplesinha a moldura. E eu já escolhi, né? As conchinhas que eu vou usar. Eu vou usar essas conchinhas aqui, menorzinho. Se dá pra vocês ver, essas conchinhas menorzinhas. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou colando todinhas elas aqui, assim, ó. Então, meninas, pra deixar desse jeito aqui, eu vou colar com cola quente. Essa daqui eu fiz com cola... Ai, meu Deus, cola tenaz. Colei, né? Fui colando cola tenaz ou cola de cola madeira. Que elas... Que é uma cola mais resistente, né? Eu colei todinha essa daqui. Mas essa daqui eu vou ter que fazer com cola quente pra ver se vai ser resistente, né? Igual com a cola madeira que eu colei este. Tá, meninas? Então, pra quem quiser continuar, né? Querer saber como vou fazer este porta-retrato com conchinhas, continua assistindo o vídeo, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E, meninas, olha só como ficou, né? O porta-retrato. Aqui já coloquei uma foto da minha filha e com a minhas duas sobrinhas, né? Que está aqui, ficou desse jeito. E tem duas opções. Vocês podem deixar natural, né? Com a cor das conchinhas mesmo, natural. Ou vocês podem estar pintando. Primeiro vocês passam vernize, né? Nas conchinhas todas passam vernize. E depois vocês podem estar pintando, né? A cor do gosto de vocês, sabe? Da tinta, tá? Eu vou deixar assim natural, que ficou mais bonitinho, né? Bem mais, assim... É com a cor da conchinha mesmo. Ficou bem legal, bem artesanato mesmo, tá, meninas? Então, o quadrinho ficou assim. Este daqui também deixei natural, né? Não passei nada, nem vernize, não passei nada. Deixei assim. Aqui é um pouquinho maior. E este, o menorzinho. O menorzinho. Lógico, fica mais legal se você está colocando uma fotografia com tudo a ver com praia, né? Uma fotografia com praia, ou sei lá, uma paisagem de praia, assim. Mas eu coloquei essa fotografia delas aqui, da minha filha e da minha sobrinha. Tá, meninas? Espero que vocês gostem, né? Deixe faça você mesma. Para que quando vocês forem para a praia, cata bastante conchinha para inventar várias coisas aí com conchinha. Aqui ainda tem uma cestinha de conchinha, várias conchinhas. Eu vou estar fazendo várias coisas ainda com esse resto de conchinha aqui de artesanato. Para vocês, né? Para quem gosta desse tipo de vídeo de artesanato, dá um joinha aí, tá? E também para ajudar na divulgação. Se gostar, divulgue, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá, meninas? E também de se inscrever no meu Instagram, é... Arroba, lookbookfoto e na fanpage lookbookfoto. Tá, meninas? Um grande beijão no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.